As vezes as pessoas pensam que eu não acredito no Criador, mas é inconcebível essa ideia, sabe porquê? Porque olha a magnitude da criação, olha esse planeta, as coisas que tem aqui dentro, o ser humano não tem capacidade de criar isso, e essa teoria do Big Bang que explodiu e tudo começou a surgir, isso não existe, sabe porquê? Porque essa criação é toda organizada, ela é toda organizada, entendeu? Está tudo dentro do seu lugar, tudo tem um objetivo dentro da criação, então é impossível eu não acreditar no Criador, só que tem um porém, eu não consigo acreditar nesse Deus místico do sistema religioso, o qual é conhecido como Baal, porque o que ocorre? Eu vejo as pessoas falando Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, só que eu descobri que Senhor é Baal, é o Sol, então não é à toa que Jesus tem esse Sol atrás da cabeça, porque ele é o próprio Deus Sol, se ele é o Deus Sol, ele é Baal, então as pessoas ficam falando porque Jesus Cristo é o Senhor, Senhor então, falem a verdade, Jesus Cristo é Baal, vamos fazer uma leitura aqui no dicionário maçônico, Baal, era assim conhecida a divindade dos Babilônios, Caldeus, Fenícios e outros povos da Mesopotâmia, Baal podia significar o próprio Sol, então perguntem para o Padre, o porquê que Jesus tem esse Sol atrás da cabeça, só isso, porquê? Porque Jesus tem o próprio Deus Sol, Baal, voltando à leitura, Baal, era assim conhecido a divindade dos Babilônios, Caldeus, Fenícios e outros povos da Mesopotâmia, Baal podia significar o próprio Sol, eu quero que alguém me explique porquê que Jesus está com o Sol atrás de sua cabeça, continuando a leitura, o Senhor do espaço, os Caldeus tinham a sua trindade divina, a sua trindade divina, porquê essa sua trindade divina? Porque essa trindade divina, o qual está escrito aqui, Anu, Réa e Baal, para mim, é um ocultismo, do qual eles esconderam que, na verdade, isso tudo era referência do próprio calendário solar, porque aonde aparece os 12 meses, não é no calendário solar, que se somar 2 com mais 1 é 3, Então, então, continuando a leitura, ó, na língua dos semitas, Baal significava Senhor, na língua dos semitas, Baal significava Senhor, vamos fazer uma leitura na Bíblia Ferreira de Almeida, Javé, nome de Deus no Antigo Testamento, normalmente traduzido por Senhor, Então, quem é esse Javé, dos protestantes e da igreja católica, que também é Jeová, é Baal, só um tapado que não consegue assimilar isso, não tem como fugir dessa realidade, continuando a leitura, No sentido de Amor, os seus seguidores influenciaram tanto os israelitas, a ponto de frequentemente adorarem em substituição a Javé, vocês estão vendo que está escrito aqui no dicionário maçônico? Voltando para a leitura aqui, ó, da Bíblia Ferreira de Almeida, Javé, nome de Deus no Antigo Testamento, normalmente traduzido por Senhor, E aí, o que vocês têm para me falar? Continuando a leitura, Nas Sagradas Escrituras, encontramos muitas referências a respeito, Os Balins seriam os vários deuses estrangeiros, Então, ó, voltando aqui, ó, Os Balins seriam os vários deuses estrangeiros, Estrangeiros seriam o plural de Baal, Esses deuses estrangeiros estão aonde? Esses deuses estrangeiros estão no Candomblé, Na Umbanda, na Quimbanda, Estão aonde também? No Espiritismo, Porque esses deuses da Igreja Católica, Esses santos católicos também têm o sol atrás de sua cabeça, Então, esses santos da Igreja Católica, Das Igrejas Católicas, Que também estão em outras religiões, Que também têm outros nomes, Através do sincretismo e do ecumenismo, São quem? Os Balins! Não são? Então, ó, O Deus Baal era representado como Gigantesca figura assentada, Tendo em seu colo uma fornalha, Onde eram atirados os recém-nascidos, Servindo de sacrifícios, E aí, meu povo, Até quando vocês vão ficar Sendo enrolados pelo sistema religioso? Só que se tu pegar uma pessoa do sistema religioso E perguntar pra ela, Qual é o nome de Deus? Eles vão ter a capacidade de falar que é Senhor ou Deus, né? Mas eles não têm conhecimento que o nome do Deus deles é Javé, Vocês estão vendo Javé? Nome de Deus no Antigo Testamento, Normalmente traduzido por Senhor, Vamos fazer uma leitura aqui, ó, Baal era assim conhecida a divindade dos Babilônios, Caldeus, Fenícios e outros povos da Mesopotâmia, Baal significava o próprio sol, Olha aqui o sol atrás da cabeça de Jesus, Vocês estão vendo? O Senhor do Espaço, Os caldeus tinham a sua trindade divina, Anu, Ré e Baal, Na língua dos semitas, Baal significava Senhor, Javé, nome de Deus no Antigo Testamento, Normalmente traduzido por Senhor, Tá aí, ó, Então, o Deus de vocês é o Deus sol, Que é quem? Baal, E aí eu faço uma pergunta pra vocês, Por que que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Porque o dia 25 de dezembro representa o décimo segundo mês, Que o décimo segundo mês representa o quê? Os 12 meses do calendário solar, O qual se tu somar 2 com mais 1 é 3, A trindade divina, Anu, Ré e Baal, É simples, é simples, Então, seus religiosos fanáticos, Peguem a Bíblia de vocês, E abram aqui, ó, Numa Bíblia Ferreira de Almeida, Lá nas últimas páginas, E descubram o nome, Pelo menos do Deus de vocês, Ao invés de ficar com essa Bíblia, Embaixo do sovaco, Fedendo a asa, É isso aí mesmo, mano, Aqui, ó, Quero fazer outra leitura aqui, ó, Só pra fechar com chave de ouro, Né? Iavé, Ou Javé, Um dos nomes dados, A Jeová, O Deus dos israelitas, E que é de uso comum, Em maçonaria, Tá aí, mano, Iavé, Ou Javé, Um dos nomes dados, A Jeová, O Deus dos israelitas, E que é de uso comum, Em maçonaria, Então, Seus líderes religiosos, É por isso, Que vocês, Não falam de maçonaria, Como que vocês, Vão falar de maçonaria, Se o próprio, Sistema religioso, O qual, Vocês estão, É a maçonaria, E o Deus da maçonaria, É quem? Javé, Que é o próprio Jeová, Vamos tirar, Outra prova real disso, A maçonaria, A maçonaria, Adota o nome de Jeová, Que é o mesmo Javé, Através da letra G, Que é o grande geômetra, Que se vê, Dentro da estrela flamigiana, Então, É por isso, Que dentro dessa Bíblia, Contaminada, Pelo sistema religioso, Adulterada, A gente também, Encontra escrito ali, Saia dela, Povo meu, Saia da onde? Do sistema religioso, Por quê? Porque eles adoram, O bode da maçonaria, Infelizmente, É isso, Que também é Baal, Que também é a serpente do deserto, Porque se tu fizer o cálculo, Da palavra serpente, Vai dar 48, 4 com mais 8, Vai dar quanto? 12, 2 com mais 1, É 3, O cálculo final da palavra serpente, E é por isso, Que Jesus também, Faz esse gesto, Com os dedos, Indicando o número 3, Porque é o cálculo final, Da palavra serpente, O qual, O sistema religioso, Através desse ocultismo, Inventou a história, De trindade, Para não revelar, Que esse Jesus, Criado pelo sistema religioso, É a antiga serpente, Citada, Lá no livro de Apocalipse, A imagem do ciúme, Que também é Tamuz, Então, Seus fanáticos religiosos, Os líderes religiosos, De vocês, Sabem disso, E é por isso, Que eles receberam, Riqueza, Glória, Fama e poder, É por causa disso, Todos estão ricos, Todos estão ricos, Ou não estão, Ou vocês vão ser, Tão hipócritas, A ponto de dizer, Que não, Um cara, Que me compra a fazenda, Um cara, Que me compra a emissora, De TV, É rico ou não é, Só que o seguinte, Faz um teste, Faz um teste com eles, Já que eles falam, Que nada, Que tudo aquilo, Que está ali, Fazenda, Carro importado, Helicóptero, Não é deles, Faz um teste, Com os líderes religiosos, De vocês, O dia que vocês, Tiver aniversário, Pede lá, Para o boiadeiro, O Valdomiro, Santiago, O boiadeiro, Que tem uma fazenda, Com não sei quantos hectares, Com gado, Rebzebú, O dia, Que vocês, Tiverem de aniversário, Pede a chave, Da fazenda, Do apóstolo, Para vocês, Tomarem banho de piscina, Lá, E matar um boizinho, Para fazer um churrasquinho, Pede para ele, Já que ele, Diz que tudo, Aquilo lá, Não é dele, É da igreja, E quem é a igreja, Não é o povo, Não é o povo, Que paga tudo aquilo lá, Então faz um teste com eles, Faz um teste com eles, Entendeu? Faz, O bispo Macedo, Que fica falando, De falta de emprego, E tudo mais, E prosperidade, Quando você estiver desempregado, Batem lá na Record, Lá, Batem lá na Record, Porque a Record, Foi comprada, Com o dinheiro do povo, Entendeu? Do povo religioso, O dia que vocês ficarem desempregados, Batem lá na Record, Lá, E pede emprego, Lá na Record, Né? Falem pra eles, Que vocês são membros, Da Igreja Universal, Pra ver se vocês vão arrumar emprego, Vocês são muito trouxas, Mano, Vocês são muito trouxas, E o pior de tudo, Que o cara tá falando, Tudo isso aí, E eles ainda vão ficar bravos, Eles vão ficar bravos ainda comigo, Eles vão ficar bravos comigo, Entendeu? Só que eu, Não tô extorquindo nada de ninguém, Eu não tô querendo tirar nada de ninguém, Entendeu? Mas esses canalhas, Travestidos de pastores, Entendeu? Tão arrancando até a alma de vocês, Pra viver na riqueza, Na glória, No fome, No poder, E o seguinte, Vocês são tão otários, Que vocês patrocinam isso, Só que na hora que vocês mais precisam, Eu duvido, Eu duvido, Que eles vão abrir a porta pra vocês, Eu duvido, Eu duvido, Meu irmão, Eu duvido, Faz esse teste, Faz esse teste, O dia que vocês inventaram, Eu quero ir pra praia, Vai lá na igreja, Vai lá na igreja, E pede o carro do pastor, Pra vocês irem pra praia, Porque aquele carro do pastor, Não é dele, Porque eles falam, Que tudo que tá ali, Pertence à igreja, E quem é a igreja? É o povo, Então, Faz o teste, Vão lá na igreja, O dia que vocês quiserem ir pra praia, Pra praia, E vocês não tiverem como ir, Entendeu? Vai lá na igreja, E pede o carro do pastor, Pra vocês irem pra praia, Porque já que eles falam, Que nada é deles, Então, Se não é deles, É do povo, Então, Vai lá e pede, Entendeu? O dia que vocês não tiver condições, De pagar uma conta no banco, Ou não tiver condições, De comprar um alimento, Dentro de casa, Vocês tem a autonomia, De chegar dentro da igreja, E pedir pro pastor, Pastor, Vocês vão lá, E vão fazer uma cesta, Vão comprar uma cesta básica, Pra mim, Porque eu sou a igreja, E o dinheiro é meu, Só que o povo não faz isso, Sabe por quê? Porque o povo é marionete, E tem medo, Porque o sistema religioso, Fala que eles são homens de Deus, São ungidos do Senhor, Né? Só que, Quem é que deu a vida pra vocês, Lá no madeiro? Foi o mestre, Foi o mestre, Aquele grande profeta, O qual o sistema religioso, Quis endeusar ele, E ele não aceitou, E pelo fato dele não aceitar, Mataram ele, Entendeu? E transformaram ele, Em Deus na marra, Entendeu? O qual blasfemaram, Criando essa imagem, Que é um plágio dele, Que agora todo mundo conhece como Jesus, Sendo que aquele mestre, Nunca quis ser Deus, Sendo que aquele mestre, O qual foi morto no madeiro, Entendeu? Pelos nossos pecados, Aquele mestre, Sempre soube que o Criador é um só, Não é, Não é dois e nem três, Mas o maldito sistema religioso, Né? Com essa maldita cabala, Transformou, O Pai Celestial em três, Então assim, Vocês, Vocês que são alienados, Fanáticos, Né? O dia, Que vocês tiverem de aniversário, Vão lá na igreja mundial, E fale pro apóstolo, Ô apóstolo, Me empresta tua BMW, Aí ó, Me empresta a BMW, Série 6, Né? Série 5, Sei lá o que, Blindada, Me empresta a BMW, Apóstolo, Que eu vou dar, Vou passear com a minha família, Vamos ver se ele vai emprestar pra vocês, Né? Já que ele diz que nada é dele, Se não é dele, É da igreja, E quem é a igreja? Não é o povo? Quem é que paga as contas da igreja? Não é o povo? Não é o povo que paga as contas da igreja? Pegam o helicóptero do apóstolo, Pegam aquele jato, Particular que ele tem lá, Peguem, Porque o lá é de vocês, Não é dele, Ele mesmo fala que não é dele, Ele fala que é da igreja, E quem é a igreja? Não é o povo? Ou vai me dizer que a igreja é um concreto, É as paredes de alvenaria, As paredes de alvenaria ando de carro, As paredes de alvenaria ando de helicóptero, As paredes de alvenaria tomo banho e piscina, Então quem é a igreja, Seus tapados, São vocês, Então, Quando vocês tiverem alguma necessidade, Usem as coisas que vocês compraram, Porque as coisas que estão dentro da igreja, São de vocês, Seus idiotas, Entendeu? Porque uma parede não vai entrar dentro de um carro, E sair dirigindo, Uma parede não vai entrar dentro do helicóptero, E vai sair voando, Uma parede não vai ir para dentro de uma fazenda, Para tomar banho de piscina, Quem tem que fazer isso é vocês, Quando vocês tiverem necessidade, Ou também, Quando não tiverem, E quiserem isofluir as coisas, Que vocês, Que vocês compraram, Porque isso é de vocês, Seus abobados, Vão lá e pedem, Para o líder, Para o líder religioso de vocês, Sabe o que ele vai falar para vocês? Não pode, Claro, Sabe por quê? Porque é dele, Só vocês que não perceberam ainda, Ah, Que nojo, Ah, De tomar banho, Que gente está...